Instituto de Artes e Ofícios, que é uma ideia que me fascina, para ensinar artes e ofícios para as crianças e cidadãos da minha cidade. É o mesmo Instituto Tarcísio Basco? Para a construção da sede própria, com teatro. Estamos doando, tu estás doando? Doando a terra. Tá, e tu estás fazendo todo o projeto? O projeto da lei de incentivo para depois começar a construção. Essa reunião internacional de escultores em Bento, que vocês enlouqueceram, dando basalto para eles, que foi criação, foi sugestão, foi projeto do Instituto? Sim, ele foi projeto do Instituto, mas o nascedor dele, o que eu faço? Meu papel, Ivete, é um pouco assim do mecenas, né? Na verdade, sempre tem por trás pessoas de notório saber no assunto. Então, a pessoa que me inspirou e que vinha insistindo comigo para botar na mesa, assim, a capacidade que a gente tem de realização de projetos, foi o nosso maior escultor hoje do Rio Grande do Sul, ou o maior do Brasil em basalto, né? Que é o João Besbate. Que mora lá com vocês. Que mora lá conosco. E o João vinha me falando, porque ele participou em concursos internacionais, especialmente no Peru e na Argentina, onde ele foi vencedor do concurso. E aí, no ano passado, eu resolvi abraçar essa causa. Desenvolvemos um projeto de R$ 203 mil. Tivemos o apoio do Conselho Estadual de Cultura, da Lei de Incentivo à Cultura. Captamos todos os recursos. Fizemos uma aproximação com a Argentina, que já tinha know-how nisso, com a cidade de Roldan, bem pertinho de Rosário. E de lá, os mesmos escultores que estiveram na Argentina, em número de 10, nós trouxemos para cá 9. Menos o brasileiro que tinha, a brasileira que estava lá. E aqui a nossa opção foi, parece que o teu grande amigo, meu grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, o doutor Paulo Aguins, que foi o representante do Brasil. E aí, estiveram escultores da Áustria, da Alemanha, e acabamos entrando no cenário internacional. Ao lado de encontros de escultores, como Coreia, como Áustria, como França, como Itália. E os escultores já se trocam as informações. Nós estamos chovendo já candidatos para o próximo que faremos esse ano. Ah, quer dizer, vai ter continuidade. Anualmente. E nós não paramos por aí, Ivete. Eu gosto muito de fazer as coisas com base cultural. Então, além de fazer o encontro, que é o único do Brasil, nós já vamos criar uma escola de escultores. Já temos a equipe de professores, já estamos elaborando o projeto para nós começarmos a formar ajudantes, auxiliares de escultores, como existe em outros países, que vão estar trabalhando ao lado desses escultores, que vão estar trabalhando ao lado dos escultores brasileiros. No caso, o João Besbate, anteontem eu estive na casa dele. Ele precisa de auxiliares. Daí vão surgindo novos. O João Besbate, por exemplo, Ivete, ele foi discípulo do Vasco Prado e do Chico Stockinger. E hoje é uma figura internacional. Aliás, curiosamente, os escultores que vieram para o encontro, e o João não participou. Ele só organizou. Quem participou foi o Paulo, né? Ele deu a ideia e nós organizamos. Mas aí, todos os escultores me disseram, Tarcísio, o João podia ser professor de todos nós. Pois é. É orgulho ser brasileiro e ouvir isso. Pois é. E falando em escultura, e tu falaste no Paulo Aguinski, o Paulo Aguinski foi responsável, e também tivesse um casamento com ele, pelo surgimento da Casa da Ovelha. É Casa da Ovelha que chama, né? Casa da Ovelha. Eu quero falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com o Tarcísio Vasco Michelon. O rapaz esse que tem criado coisas extraordinárias em Bento, para Bento e por Bento, né? Quem quiser contato com a nossa produção, por favor, use o nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa, arroba, tve.com.br. Ou o nosso telefone, 3230-1554. Fale com a Paola. Eu quis saber da tua relação com o Paulo Aguinski e esse surgimento da Casa da Ovelha. Que não tinha nada a ver com ovelha mesmo, Gonçalves, né? É, não tem nada a ver com ovelha mesmo. Fazia vinho, fazia móveis, fazia... De repente... Verdade. E vocês produzem um queijo, que é uma coisa rara, que vocês vendem para o Brasil todo, né? Pois é, e principalmente também iogurte de leite de ovelha, que é o nosso maior produto hoje. E a gente vende para todo o Brasil. Temos o CIF, né? Inspeção Federal. Mas a história com o doutor Paulo foi isso. O doutor Paulo era membro do Conselho Estadual de Cultura e acabou, através de um amigo nosso, vindo para Bento Gonçalves e nos motivou. Ele, que tem toda a vida dedicada ao vinocultura do Rio Grande do Sul, talvez ele seja um dos maiores nomes intelectuais desse mundo, e o seu filho Márcio, que é maravilhoso até hoje, né? Então, nos convenceram a criar a ovelha na serra. Ovelha leiteira. Tu imagina os adjetivos que usaram para mim, né? As pessoas de notório saber. Tu tá louco? Meu Deus do céu! O que é isso? Ovelha de leite? Os italianos aqui não têm vaca para não trabalhar sábado e domingo. E nós insistimos. E ovelha de leite? Ovelha de leite foi um trabalho árduo, mas hoje extremamente gratificante. Porque a gente conseguiu, através do turismo, fazer com que as pessoas provassem um produto diferente, completamente diferente, que se destaca por zero de lactose e outras características de alta digestibilidade, especialmente o iogurte, e fazem com que hoje o Brasil tenha se apaixonado pelo produto. Você vem de pouco em Porto Alegre, né? Pouco. É que é um produto muito, digamos assim, Ivete, é um produto classe AAA. Um iogurte da Casa da Ovelha custa 6, 7 reais. Então, o que acontece? As pessoas que, e todo o Brasil nós distribuímos, não é um produto de massa, nós estamos produzindo pouco, mas desenvolvemos também uma coisa interessante. Nós temos o nosso plantel de ovelhas da Casa da Ovelha, mas nós desenvolvemos um consórcio com produtores de uva. Então, nós temos cinco produtores. Casaram, casaram. Casamos, é. O produtor de uva também cria ovelhas e complementa a sua renda. Hoje, um produtor de uvas chega a receber 200 mil reais por ano de leite de ovelha. Inimaginável. E fizemos um trabalho, a gente é assim, muito profundo. A gente começou esse projeto há 15 anos. Então, nós temos hoje pastores que nós pegamos com 11 anos e fomos criando uma nova geração de pastores. E eles estão dando um retorno maravilhoso. E na produção dos queijos e dos iogurtes? Tu nunca meteste a mão nisso, né? Não, eu fiz uma viagem com o filho do doutor Paulo pela Europa e nós fizemos uma pesquisa nas regiões de ovelhas leiteiras e trouxemos o know-how dos melhores queijos de ovelha da Europa. E aí foi só colocar em prática, né? E até hoje, o doutor Paulo, especialmente através do filho dele, o Márcio, que cuida a empresa Lacone, que é uma empresa que também faz produtos de leite de ovelha, faz o único Roquefort do Brasil. Muita gente fala em Roquefort, não sabe que tem que ser de leite de ovelha, né, Ivete? E o Márcio Aginski produz aqui um Roquefort de altíssima qualidade. Tu falas nas pessoas de notável saber, uma certa ironia. Eles te atrapalham muito, os notáveis de saber de Bento? Bom, existem dificuldades sempre, né? Mas a gente, também com os anos, desenvolveu aptidões para contornar essas coisas. E tanto é que, quando nós começamos no turismo em Bento, eu me lembro de um jornalista, acho que era teu colega, na Guaíba. Ele tinha o Le Club. Tu vai se lembrar o nome dele, né? Sei, sei, sei. O Fernando... Fernando Vieira. Isso. Quando eu falei para ele, há 32 anos atrás, que eu queria desenvolver o turismo, o Fernando, queridamente, me disse, mas, Tarcísio, tu não está bem da cabeça. Bento tem edifícios, Bento não tem hotéis e tal. Pois é, mas nós vamos devagarinho. E, talvez, a nossa característica é um pouco, é muito a persistência, é muito, assim, o como realizar as coisas. Existem pessoas cheias de ideias, mas, na hora de executar, não encontram os caminhos. E, também, a paciência de ir fazendo as coisas aos poucos. Isso resultou, na verdade, em uma defesa de tese por parte do ex-superintendente Rogério Porto, do SEBRAE, e ex-secretário de irrigação do Rio Grande do Sul, de uma defesa de tese da Faculdade de Economia, no pós-graduação dele, que se chamou Hotel Dalonder, uma empresa sociotélica. Então, não é uma coisa a piegas, eu acho que isso dá sustentabilidade ao que a gente faz. O que o Dalonder fez sobre a nossa direção? Ajudou a criar um trade completo de empresas. Nasceram comigo Casas Valduga, Vinícola Miolo, Jordani Turismo, da Maria Fumaça. Empresas que são muito maiores que o Hotel Dalonder. Tarcísio, a ti, o que nutria? Mas, depois de fazer engenharia mecânica, o que é que te despertou? Qual era a paixão se tu partisse depois para hotéis, para turismo, para cultura? Pois, olha, as pessoas que me conheceram, que definiram exatamente que o meu perfil é o seguinte, eu tenho essa formação de engenharia, mas da minha casa, dos meus pais, eu recebi uma forte formação humanística. Então, eu acho que ali se formou uma combinação explosiva, a objetividade, a capacidade de realização do engenheiro, mas com um fundo de formação humanística muito forte, que não me abandona. Então, em todas as minhas obras, tem o humanismo. E isso veio da minha mãe, principalmente, do meu pai, que já era um líder comunitário, lá no interior de Caxias. Aliás, pelo que nós conversamos, né, Ivete, nossos antepassados são do mesmo lugar, lá de Sospirolo, província de Belluno, na Itália, homens de montanha, homens duros. E a gente, então, quando nós voltamos para Bento Gonçalves, em 1980, depois do período de Coenza, onde convivi estreitamente com italianos, é uma empresa italiana, a Coenza, né? Aliás, maravilhosa, uma indústria de base, turbinas, geradores, centrais hidrelétricas, termoelétricas. Eu fui o chefe do planejamento disso. Você estava ótimo, quer dizer, a sedução do sogro foi fantástica, hein? É, não. A verdade é que o meu sonho, eu sentia falta da minha terra natal. Eu sentia falta da aldeia. E o meu sogro sabia disso. Então, surgiu a oportunidade de eu voltar para lá, na condição de trabalhar com um hotel. Ele adquiriu um hotel que ninguém queria, né, e a gente foi para lá. Ele disse, olha, eu adquiro o hotel se tu vier me ajudar. E aí a gente foi e começou com o hotel todo esse processo, em novembro de 1980. Então, estamos com 32 anos de dedicação gostosa nesse mundo de desenvolver o turismo, porque o pessoal chegava no hotel, a primeira pergunta na recepção, o que eu vou fazer aqui nesse fim de mundo? Aí é que entra a pergunta que eu fiz para a minha mãe, Josefina Cassol, uma família muito pobre, a minha mãe, uma mulher extraordinária que já nasceu órfã de pai. Porque o pai dela morreu quando a mãe dela estava grávida dela. E morreu num enxame de gafanhoto, tu imagina uma coisa assim, pisando os gafanhotos, porque na época eu acho que houve muito desmatamento. Eu estou falando em 1908. Com o desmatamento, hoje houve certamente um desequilíbrio ecológico. Então, dava os enxames de gafanhoto. E o meu avô, José, com 24 anos, eles espantavam os gafanhotos para valetas e pisavam. E ele tinha o calçado cortado e as garras de um gafanhoto cortaram. E aí ele teve infecção e morreu disso. Então, a minha mãe, Josefina, eu perguntei para ela.